Lá vai o Marcão pra cobrança de pênalti, olhe no lance. Golaço, moleque! Ai, que voado. Bate no gol, bate no gol. Por cima da barreira, mire a cabeça dele. Oh, que golaço, moleque! Ah, mano! Ah, mano! Pedala, pedala! Pedala! Boa, Marcão! Boa, Marcão! Boa, Marcão! Boa, Marcão! Oh, muito bom! Baixinha, baixinha! Boa! 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 Boa!